Oh yeah, yeah, yeah Parle Guimarães Oh yeah Semata as entertainment Os manas record Todos os dias o teu dar muita na via Fazendo tudo pra te dar uma boa vida Amor eu dou, dinheiro eu dou Até minha vida eu dei Até minha life eu dei Baby boo, fala em tu O que que eu não te dei Se tudo que eu fiz É pra te ver feliz Mas tudo que eu faço Não te satisfaz I'm so real Tô cansado com esse game Podes falar, podes gritar Já não vou te ouvir Podes falar, podes gritar Já não vou te ouvir É só mais um coro Oh yeah, yeah É só mais um coro Oh yeah, yeah É só mais um coro Tás ali Tás aqui Tás ali Oh yeah, yeah São as tuas amigas Podes gritar, podes gritar Podes gritar, podes falar Até podes te queixar Baby boo, fala em tu O que que eu não te dei Se tudo que eu fiz Se tudo que eu fiz É pra te ver feliz Mas tudo que eu faço Não te satisfaz Não te satisfaz I'm so real Tô cansado com esse game Podes falar, podes gritar Já não vou te ouvir Podes falar, podes gritar Podes gritar, já não vou te ouvir É só mais um coro Oh yeah, yeah É só mais um coro Oh yeah, yeah É só mais um coro Tás ali Tás aqui Tás ali É só mais um coro Tás ali Tás aqui Tás ali Oh yeah, yeah Podes falar, podes gritar Já não vou te ouvir Podes falar, podes gritar Já não vou te ouvir É só mais um coro Te durou mais um coro Te durou mais um coro